Toda essa apreensão antes da largada, a beira da casa das 11 janelas foi registrada pelos pais da Ana Sofia. A menina prodígio da natação paraense ficou em quarto lugar numa prova que literalmente deixou marcas. Eu nadava, nadava, não saia do lugar. Aí foi quando eu fui pra perto das pedras e comecei a me puxar. Ralei um pouquinho, mas eu acho que valeu a pena. A mãe coruja da paraense campeã de natação nos últimos Jogos Olímpicos da juventude, dessa vez transpirou como se quem estivesse competindo fosse ela. Porque a gente está lidando com a natureza, né? Não é como dentro de uma piscina que a gente sabe o que vai acontecer. Agora dentro da natureza a gente não sabe, né? A verdade é que completar os dois quilômetros da maratona aquática pelos 400 anos de Belém foi difícil pra todos os competidores. A maioria teve que nadar contra a maré nos metros finais. Agora quem não tem do que reclamar é o Gabriel. Chegou em primeiro lugar com sobras. Lembram do pai dele? O homem dos assubios? E não é que deu certo de novo? Na hora da largada tinha um bolo de gente muito grande e eu tive que abrir um pouco pra fora, mais do que o normal que os bombeiros e o pessoal da organização tinham indicado. E aí depois disso eu tentei esforçar o máximo, consegui e saiu o resultado. Belém não tem uma tradição de maratona. O que precisa ser inserido no calendário essas maratonas. Mas aí ele incentivado por mim, ele está gostando e vai continuar a fazer maratona.